Oi pessoal, Paulo aqui em Norma área. Vamos trocar o teclado desse notebook HP 530, muito fácil. Eu vou ensinar vocês a trocar a tela também, tá? A tela também está quebrada, eu vou ensinar também. Olha, é muito fácil, tá? Só que essa tela é um pouquinho cara pelo tamanho dela. Então, vamos lá. Para a gente trocar essa tela aqui, nós temos que tirar esse suporte, tirar esse suporte inteirinho. Então, viramos do avesso. Já deixei aberto aqui. Olha que moleza trocar memória, que moleza você precisar melhorar o seu notebook, muito fácil trocar memória, tá? Olha, a primeira coisa que a gente faz, tira a bateria. Tá? Duas travinhas, tirou a bateria. Bateria. Agora o seguinte. Você vai ter que tirar todo esse mundo de parafuso aqui, olha o mundo de parafuso. Mas é bem fácil, tá? Muito fácil. Ó, um, dois, três parafusos. Olha só, olha o que que os caras fizeram. Colocaram um parafuso embaixo da etiqueta. Aí o que acontece? Você fica puxando do outro lado lá e não acha. Fica travado, travado. Você quebra tudo e não consegue desmontar, porque o pessoal colocou um parafuso embaixo. Embaixo da etiqueta. Ó, aí tem aqui, tem mais três parafusos. Mais um parafuso aqui. Aqui é um parafuso do teclado. Ó, mais um parafuso do teclado. E aqui mais três. Então praticamente, ó, dessa parte para baixo, você só vai deixar dois parafusinhos, tá? Esse aqui de cima, que é da dobradiça. E esse aqui, ó. O resto tira tudo. Cuidado só com a dobradiça, tá? Esse aqui, deixa eu ver só uma coisa. Então é o seguinte, ó. Depois que você tirou lá. A gente dá umas balançadas. Ó, a gente vem aqui, pega aqui, com alguma coisa de ponta aí. E você vem e desencaixa aqui, ó. Olha a travinha solta aqui, ó. A travinha tá solta aqui, ó. Quando você tirar aqui, começa a dar uma balançada, ó. Começa a dar uma balançada. Se tiver duro, é porque falta algum parafuso, tá? Meu, tava ruim de tirar quando eu fui ver aquele parafuso que tava embaixo da etiqueta. Então, beleza, gente. Ó, bem simples. Sai aqui, ó. Quantos parafusos tem aqui, ó? Olha só. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Mais quatro, ó. Mais quatro. Seis e quatro. Mais quatro desse lado. Dez parafuso. Aí, tiramos do teclado, tiramos o parafuso lá embaixo do teclado. Ó, se o seu for, igual a esse aqui, ele vai ser difícil de sair, tá? Então, você pode encaixar aqui, ó. Ele vai sair porque ele tá colado numa proteção, ó. Mas ele não tem nada segurando ele, ó. Ele tem, ó. Ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção aqui, ó. Uma proteção. Tá colada. Ó, ele tem só uma folhinha. Uma proteção. Ó, pra tirar, você vem aqui, ó. Você empurra pro lado da tela. Empurra pro lado da tela. Puxa. Tá? E sempre quando você tirar, você marca aqui, ó. Ó, aonde que ele tá encaixado. Ele tem que entrar bem lá, tá? Ó. Na verdade, ó. Ele só tem, ó. Ele tem dois parafusos que travar ele. Tem um símbolo na parte de trás. Você vai comprar um teclado igual esse aqui, ó. Ele vai vir com dois parafusos. Ó. O flat vai vir assim, ó. Ó. Tem que ser exatamente isso aqui. Essa dobrinha, você tem que fazer ela exatamente assim, ó. Aqui, ó. Ela vem bem na curvinha aqui, ó. Retinha aqui, ó. Então, você tem que fazer a curvinha para quando você encaixar ele não amassar, né? Então, tá. Ele tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro orelhas. Ele tem quatro orelhas. Se você depois comprou o outro lá, você encaixa novamente. Ó. Levanta as orelhinhas aqui. Encaixa. Ele vai por cima do marronzinho. Por baixo da parte branca e por cima do marronzinho. Ele encaixa perfeitinho. Aí, você vem aqui. Segura aqui. Aí, você aperta, ó. Para ele encaixar direitinho, ó. Você solta ele. Porque, às vezes, quando você empurra, ele encaixa. Ele solta de novo. Então, encaixou, ó. Ele vai tudinho lá para dentro. Aí, você aperta um lado. Aperta o outro. Quando você aperta um lado, normalmente o outro solta. Então, você aperta um lado, segura com o dedo. E aí, aperta o outro. Só isso. Ó. Ele tem umas colas aqui. Então, ó. Na verdade, essa folha que saiu aqui. Essa folha que saiu aqui. Foi exatamente a folha que estava atrás do teclado, ó. Ele soltou. Que é o original. Então, ele... Ele só soltou. Vou usar ele lá. Como pode o negócio? Aqui, ó. Era assim, ó. A etiquetinha dele aqui. Ó. Para colocar. Só encaixa aqui embaixo. Ó. Não tem nada de segredo, ó. Não tem nada. A tampinha aqui, ó. Ela não tem... Ela só tem trava nesses dois. Mas o que vai segurar mesmo é tudo os parafusos que você segura. Então, é só isso aí, pessoal. Ó. Você encaixa. Olha só as duas travinhas aqui. Aqui e aqui, ó. O resto vai ser tudo parafuso lá de baixo que vai segurar. Então, você vem agora só parafusar. Lá pelo fundo e acabou. Só isso. Você ganhou cem reais. Então, é isso aí, pessoal. Então, tá. Obrigado por tudo aí. Se puder, se inscreve aí no canal. Ajuda aí. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu estou colocando. Só vídeo interessante. Isso porque meu canal é novo. Então, não comecei a fazer o que eu quero ainda, tá? Estou começando a fazer o que eu gostaria. Mas vai vir muita surpresa. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.